Fala galera, sou o Diego, eu sou a Thais, esse é o nosso canal Rota Livre pelo Mundo, onde a gente compartilha experiências de viagens, aventuras pelo Brasil e pelo mundo. E hoje nós vamos mostrar para vocês um presente que nós ganhamos, que vai fazer a diferença para o nosso acampamento. O que será que é? Acabou de chegar, a gente sabe o que é na verdade, mas... É surpresa, só quem é aventureiro sabe. Daqui a pouco a gente volta mostrando para vocês. Vamos abrir. Uma barata? E aí 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 Onde você está, amor? Fala aí. Dá pra tomar banho suave aqui, hein? Onde foi o chuveiro? Aí o chuveiro, ó, tem uma entrada aqui que dá pra você passar e deixar enroscadinho aqui certinho. Aqui tem um negocinho pra você colocar sabonete, ou o que você quiser. Aqui tem um pendurador. Portoalha, né? Portoalha, roupa, não sei. E dá pra pôr um porta-pote aqui, né? Dá pra pôr também. Que é aquele vaso sanitário... é químico que fala? É. Olha o espaço. Tem cada ponto que você pode pegar os specs. É isso. Hoje tá ventando bastante, ó, e mesmo assim, ela fica bem armada. Mas se for acampar, é bom pôr. É, se for acampar, é bom pôr. Aqui vem o kit fix-pack com as pardinhas, ó. E aí, amor, o que você achou? Gostei. Nossa, é muito grande. Eu esperava, assim, bem menor. Que legal. Cabe nós dois aí dentro. Vamos entrar ali pra ver se cabe nós dois. Vem aqui. Cabe tranquilo, ó. Sem se bater. Nossa, é muito grande. É um tecido próprio, né? É, tipo de barraca. Barraca mesmo. E agora, pra... Você consegue fechar? Não sei. Vamos testar. É, a gente nunca testou. Dobre ao meio. Isso. Aí você vem com aquela ponta e dobra assim, ó. Décima tentativa de fechar. Décima tentativa de fechar. Esse foi o nosso vídeo, onde a gente mostrou a barraca vestiária Blue Camp. E se você gostou, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho pra receber os vídeos. Compartilhe com amigos. É isso aí. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti